Chegou a hora de você ganhar o novo Clio! Promoção Clio Clip MTV Fase Final! Os 10 classificados já estão no site novoclio.com.br Escolha qual você acha mais legal e responda! Por que o Renoclio? É a cara do jovem! Os 5 mais votados vão para a final! E aí? A melhor resposta e o melhor clipe ganhou o novo Renoclio! Promoção Clio Clip MTV Fase Final! A gente tá torcendo por você, hein? A gente tá torcendo por você, hein?